Como é que é meus amigos, daqui com vocês é Ruben Alves Boy, que sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Life is Strange. Desse lado, espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família, com os vossos amigos e com os vossos animais de estimação, arrebentem com o like, subscrevam o canal se vocês são subscritos, partilhem o canal com a vossa família e amigos, vamos então dar início aqui a mais um episódio de Life is Strange, venham daí amigos, let's go guys! Ficámos aqui no episódio passado amigos. Ficámos aqui no episódio. No episódio passado invadimos o dormitório do Nathan, como vocês sabem, né? E ficámos nesta parte em que iríamos falar com o Frank, para o confrontar e saber de mais alguma coisa sobre a Rachel. Vamos lá, vamos lá ver como é que isso corre. Frank não precisa de pintas pintadas quando eles são tão drogas. Feliz, vamos lá ver. Vamos lá ver Me dar de cabeça Ficar com o dinheiro Vamos ver onde é que isso vai dar Jesus, ok, ok Mas eu não estou chegando com você Frank, nós não estamos aqui para chegarem Não, você não parece como o tipo Não como Chloe aqui Então, o que vocês jovens quererem? Só os nomes de alguns dos clientes Oh, é isso tudo? Oh, por que você não me disse? Por que eu não me dê as leis para o meu carro enquanto eu estou aqui? Ah, você já fez isso? Você não entende Você não entende, cara Isso é por uma boa causa Não, cara, eu não entendo Especialmente de um estranho como você Sabe, eu odeio o jeito que você me fala Como você, como você sabe mais do que eu Não, não, eu não Por acaso sabemos Oh, meu Deus Eu odeio você, Blackwell, porra Você espera tudo para gratis Você não recebeu nada de mim Eu trabalho para uma vida, você entende? Sim, Frank Sem essas Blackwell, porra as clientes Você não tem nada de trabalho Cara, você é um tratamento de droga Você desculpa Não vire para minha casa e me julgar É por isso que eu vou para a igreja E você quer algo de mim? Como é uma pedaça? Calma, Frank Vamos apenas conversar Não você nunca me diz o que fazer Entende? Entende? Step the fuck back now Papadu Papadu You fucking killed my dog Oh my god Oh, não! Chloe... É quem? Por que ele não funciona bem, sim? Ok... Jesus, a Chloe realmente matou o Frank. Ela nunca se torcerá. Ou se esqueça disso. E talvez eu possa mudá-lo. Nem há conversa. Deixa lá pular isso à frente. Escute, Chloe. Eu posso te dizer por um fato que isso não irá bem. Max, eu deveria ter sabido que você seria gentil. Então, me diga exatamente o que eu preciso fazer aqui. Livre-se da arma. Olha como fala. Tome cuidado. Tem de liberar-se da arma. Pode dar merda. Tem de liberar-se da arma mesmo. Oh, eu agradeço. Isso não foi tão difícil, agora foi? E vamos não fazer mais de novo. Agora, se você me desculpe. Frank? Podemos perguntar algumas perguntas rápidas? Você tem alguma coisa séria, senhora. Não. Jesus, ok. 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 Mas eu não estou te dando alto. Você não quer drogas, filho? Fecha a porta. Sem briga. Sem armas. Eu não estou te den Vivi. Obrigado por me ouvir, Frank. Olha atrás. Nós só queremos conversar e não é mesmo sobre você. Nós não estamos aqui para começar uma luta. Não, essa coisa ia acabar com pouco rápido. Não se arrreda comigo, e eu não me avarei a favor. Então, o que queres? Só o nome dos seus clientes. Ah, é isso tudo? Ah, ajuda haverá, sinto muito Ok, os dois de vocês estão dando-me uma doença, não tem problema Frank, nós não viremos aqui para lutar Isto é muito maior do que nós Você vem em paz? Depois que você atrapalhou uma arma em mim e depois tirou o trigo Estava ajudando a Chloe depois que você tentou cortá-la, lembra? Você é sorte que tudo eu trouxe foi uma arma, senão você e sua filha não vai me enganhar Você realmente acha que você é uma coisa difícil, chelsea? Eu só... não sabia o que eu estava fazendo Diga, ela me engança! Ela me protegia! Você tem uma arma e Deus sabe o que mais! Você realmente tem medo de Max aqui? Ok, nós estamos bem para agora, mas meu cachorro não E se você tenta qualquer coisa, ele vai citar sua cabeça Ele já fez isso antes Nós estamos apenas aqui para falar Eu não me engancharia com o seu cachorro Caramba, você não teria tempo Você gosta de cachorros? Sim 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 O que você está escondendo é a carta de Rachel O que você está escondendo é a carta de Rachel O que você está escondendo é a carta de Rachel E ela me amou Eu sei isso Chloe, você não sabe nada Você é uma parte dela, sempre tentando tirar ela Sempre Calma, Frank Vamos falar Não me diga o que fazer Entende? Entende? Papadu Você matou o meu cachorro Oh meu Deus O Frank é variado da cabeça Não há outra maneira É estúpido Eu matou o Frank Bowers Pois é E agora? Vou deixar mesmo assim O problema dele Neste caso nosso Da canada Mas deixa mesmo assim Então o gajo é parvo Quer dizer, estamos a tentar salvar A pessoa que ele mais ama nesta vida Tentar encontrá-la Porque ela desapareceu Tipo, do nada Sabe-se lá o que é que lhe aconteceu Será que foi mesmo ela que quis ir embora Ou foi raptado Ou uma coisa assim E ele está a ajudar imenso Eu melhor me foco na esta mesa E começar a tiverem essas coisas Com certeza Eu tenho que analisar as mensagens de Nathan O que poderia me ajudar a me deslocar este telefone? Será? Então e agora? Como é que a gente faz? Ou não é este? Ou será este? Caramba O Nathan está realmente desligado Mas esses números podem ser usados Então esperem lá Desmarcar aqui Selecionar aqui Selecionar aqui Mas isto não é para ser assim? Mas isto não é para ser assim? Que está muito desligada O que é isso? 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 aulas no último mês apesar dos repetidos avisos e da tolerância que tem recebido. Devido a uma discussão grosseira na aula de introdução à literatura da Srta. Royda, na terça-feira dia 17 de Setembro, o Nathan foi enviado para o dormitório pelo resto do dia, tem um relatório por escrito adequado para os arquivos. O Nathan tem um grande potencial mas também tem um comportamento inconstante que pode precisar de supervisão além da capacidade da Blackwell. A escola não pode tolerar essas desordens, portanto esperamos que vocês discutam este assunto com o Nathan para mostrar-lhe a severidade desta situação. Consulte os arquivos anexados para ver os relatórios completos. Não sei... Há um monte de números aqui. E depois tenho. Será que isto quer dizer alguma coisa? Eu não estou a perceber, sinceramente não estou. Se há uma sala escura escura, melhoramos a encontrar. É uma boa ideia de que Chloé deixou todos esses arquivos na sua drive de flash. Rachel na sala escura. Rachel na sala escura, Rachel na sala escura, Rachel na sala escura. E agora, vamos verificar os documentos de drogas durante a semana de partida. Frank é um livro de conta de conta de Frank Mas os nomes clientes estão encriptados Não há dúvida que ela o amava de algum modo Ah, você está caindo de água, Otter Try again I bet I could suss out some major clues in Frank's account book If I could decipher the damn codenames Looks like this isn't the right combination This is like goddamn math I suck Yes, the game is on now talk to us account book tell us everything Ok, then not so difficult Thanks to David's own investigation I should be able to find out what Nathan did during the party week At least David was finally going after the right suspect Fotografia da Kate Those clues are not related Looks like David was tracking somebody's car Or maybe even Nathan's Good clue Vamos ver isto aqui Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club Frank sure is keeping his customers satisfied Satisfied He could open a store Ok, isto não tem nada a ver Everybody in Arcadia Bay must be high That explains a lot Boxer, restaurant, chihuahua, posto gasolina, 3 cartelas de ácido dunas cheiro do sol If Frank applied this kind of detail to his life Who am I to talk Ok, Max, remember these names and see how Nathan fits in with all this Ah ok, então aqui temos os nomes O Bulldog é Chloe É o Rot do Nathan Então vamos aqui agora ver isto como deve ser Está a fazer burro Rot, Rot, Rot temos às 22 horas Este está certo Aqui não há nada para ninguém Aqui também não há Temos aqui Este Estes são todos os tempos e lugares para o Frank e o Nathan Isso é tudo, Max O que é que vai ser aqui uma sorda, hein? O problema é que é o telefone? Será que isto é aqui alguma coisa? Ok, Max Vamos lançar este código e ir para casa Eu já sabia mais ou menos por causa das coisas Dos... Dos códigos, né? Se tem códigos, se tem números só em móvel A gente tem que agarrar esses Espera aí velho, espera aí O PIN Ah não, isto é o PIN1111 Ops Ops Bado código Ok, então não é Se não é É... Chatear a mouth Vamos para o 9535 Ops Sim... Eu sabia que não seria tão fácil Claro que não vai ser, né? É... 4... 4... 3... 6... 4... 4... 4... 3... 6... Ops Ops Ok, agora vamos precisar do PUC O PUC é 87... WTF 87... 897... 808 Espera aí outra vez 87... 897... 808 898... 898... Booyah! Vamos descobrir o que o Nathan Prescott está tentando escutar Era tão fácil Era só errar 3 vezes que conhece o... 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 30 do 9... 21h46... Qual é a boa? Preciso do verde... 30 do 9... 21h50... Beleza... 30 do 9... 21h51... Massa... 1 do 10... 1 e 3... Veado... Você me vendeu merda... Cusão... 1 do 10... 1h08... Calma... Traga de volta... 1 do 10... 1h10... Levante... 1h13... Do dia 1 do 10... Fique longe... Os porques estão na praia... Está em casa... Temos uma festa hoje... Em casa... A caminho... Prepara o verdinho... Nathan estava jonesing hard a noite da festa... Eu preciso de uma parada logo... Não atenda a domicílio... Você tem um carro... Sem tempo... Cobre o dobro... Com certeza... Esteja com o dinheiro... Sem brincadeirinha... Deu endereço... Ligarei para dar as direções exatas... Em trânsito... Pegue o dinheiro... Deu endereço... Deu endereço... Está aí cara... Fala sério... Do que você precisa... Pózinho por ano... Acido seguido... Você vai pagar o preço noturno... Não faça esperar... Foi mal por ser uma idiota... Preciso de mais da parada... Está em casa... Sim... Não venha... Vai-se f***... Deus... Nathan... Você está sem controle... Ei... Preciso de maconha... Etc... Agora... Acalme-se... Está em abstinência... Logo logo... Ajude o humano... Por favor... Encontre-me na praia... Fico de boa... Dessa vez... Então foi você... Agora eu posso oficialmente... Te chamar um psico-stalker... Mantenha a boca fechada... Sobre qualquer coisa... Ou eu acabarei descendo o cacete em você... Eu sei onde você dorme... Esta mensagem... Faz-me lembrar alguma coisa... Eu não disse que era o Nathan... Que tinha escrito... Não... Nathan... É hora de você... Cuidado... F***... Minasias... Serão exterminadas... Fica ligada... Por favor... Não fale comigo no trabalho... Já disse isso antes... E estar doidão... Não é mais uma desculpa... Isso são negócios... E não só um hobby... Você quer... Que eu o trate como um adulto... Que consegue-se virar... Impressione-me... Gostaria apenas de ter orgulho de você... Ainda não estou lá... E agora aqui... E agora aqui... Aquilo é da escola... David realmente... Estou na cabeça de Rachel... Por um tempo... Ela deveria ter sido... Estou na cabeça... Foi surpreendente... Receber uma visita inesperada... Da Rachel Amber... Ela parecia quieta e chateada... E disse que o David Madsen... A estava seguindo... Tirando fotografias... O David... Negaria isso... E... Considerando a companhia... Questionável... Que o Rachel tem... Não tenho certeza... Se devo acreditar nela agora... Não faz? Não faz? A Kate March... Segue o mesmo caminho... Para todas as aulas... Ouvi a Kate e a Dana White... Ou a stepsa... O Edson ou como é que ele se chama? Falando de suprimentos para a festa do Clube Vortex. Drogas? Vi a Kate com o seu grupo da igreja. Ela conhece a Bíblia. Está-me a esperar aí. Isto é o quê? O David sabe o que está acontecendo com a Rachel? Ou ele é apenas paranoico sobre todo mundo? Este é o farol... Esta está. Esta está. Ok. Isto é só triste, Max. Então é... Desmarca aqui e marca aqui em baixo. Eu tenho que analisar essas placas e coordenadas para ver se o Nathan estava sob a segurança da David. Ou seja, nós. Isto aqui é o quê? Então esperem lá. Isto é foto, as placas de cartas. Espero neste caso que David tenha habilidades de traquecimento. Então esperem lá. Desmarca lá tudo. Se a gente fizer assim. Não. Isto não funciona. E isso é tudo que ela escreveu. Por favor, deixe-me encontrar algumas coisas sobre o Nathan aqui. Maricas, não sabem lutar. Você... A porta do meu dormitório, eu destruço a sua bolsa. Andas a falar, ué? Não sei. Agora, como eu estou a saber qual carro é o Nathan para adicionar as coordenadas? Claro que o Nathan conduz um SUV. Descompensando. Como é usual. Não sei. Então espera. Isto é... É este. Interessante. Isto é o carro do Nathan? Hum. Quem é este carro? Isto não me parece ser o dele. Acho que este não está estragado. Ah tá tá. Ok. Isto é só triste, Max. Agora, finalmente, estamos chegando a algum lugar. Chloe, eu preciso que você vá online e me ajudar a decifrar isto. Chloe? Desculpa, Frank. Eu deveria cumprir esta maldita coisa. Oh, Chloe. Eu estou muito desculpa que você tem que passar por isso. Chloe. Chloe, por favor, escuta. Eu sei que isto é... Mas nós estamos juntos, ok? Eu não tinha a sua volta e eu te deixei. Por favor, não se grita. Max... Eu... Eu... Eu vou ir para a polícia depois de encontrar a Rachel. Eu não posso viver... Eu não quero manter... Isto é um segredo. E... Eu não quero ser uma fugitiva adolescente na corrida. E... E, cara, eu sinto que eu não vou nem te mencionar. Ok? Isto é só eu. Chloe... Ela tem razão. Tipo... Ela tem razão. Tipo... Mas, Chloe... Isso tem que ser nosso destino. Ou, pelo menos, um deles. Vamos... Vamos... Findarmos onde tudo vai acabar, ok? Para a Rachel. Para a Kate. E para o Frank. Ele foi derrotado por esta malha também. Esta é a minha Chloe. Agora, vamos ser uma equipe de pesquisa de pesquisa. Você tem que ir online e ajudar a decifrar estas coordenadas. Porque... Ele pode finalmente nos levar a Rachel. É infelizmente. Aqui vamos, Rachel. É assim que sucedem as coisas. Obrigada, Chloe. Então, agora temos aqui mapitas, né? Temos mapitas, mapitas. Take a breath, Max. Go through all this data. E você can find out where Nathan took Kate after the party. Mas achas que isto é fácil, velha? Uh... You up, bro? No shit. What you need... You up, peru do que. Ah... It's okay. Sorry for being addicted. Most of you, oh. Yes. Don't come fuck off. Lá está! Não estou bem a entender isto Porque aquilo não tem nada a ver com a Chloe mas pronto Às 13h10 15h50 23h Ah mas esperem lá que isto aqui deve ser a hora Foi às 20h Ok Então este foi às 11h 10h 11h 12h 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 Mais 14h 20h 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 21h 20h 20h então eu posso encontrar o local exato. No próximo episódio a gente já pega nisto. Ok, meus amigos? Espero que tenham gostado. Arrebenta com o like, subscrever o canal, se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Daqui com vocês foi Ruben Alves Boica. Muito obrigado. Um aninho a caminho dos dois. Agora é rumo ao segundo ano, depois é rumo ao terceiro, rumo ao quarto e rumo ao quinto. Sempre com vocês desse lado. E espero que continuem do início ao fim. Não sei se iremos ter um fim no canal, mas tudo o que nasce morre, tudo o que começa acaba, não é? Por isso, também não vai ser tão cedo. E também espero que não seja breve o fim. Mas eu não quero acabar com o canal. Mesmo que arranjo trabalho, três e quatro trabalhos, e tinha que fazer dois e três trabalhos num dia, e eu irei sempre... Em duas horas eu durmo apenas uma. Para... Ou meia hora. Para vos trazer alguma coisa para o canal. Ok, meus amigos? Quem corre por gosto não cansa. Daqui com vocês foi Ruben Alves Boica. Até à próxima e... Fui! Obrigado! Ha! 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 Ha!